Olá, eu sou José Luquetti, bem-vindo ao Acontece em Debate. Um dos artistas mais conhecidos do mundo vai ganhar as telas do cinema, com gravações e exibições já programadas para o ano que vem. Radicado em Miami desde os anos 80, o pintor do cubismo pop não chega a ser unanimidade e muitas vezes provoca debates acalorados. Na data virtual deste Acontece em Debate temos a jornalista Cris Del Boni, direto de Miami, e a também jornalista do Miami Herald, Adriana Brasileira. O Romero Brito é o nosso entrevistado, agradeço a sua presença e por ter aceito o nosso convite. Romero Brito, o fundador da companhia aérea TAM, comandante Rolim, em uma entrevista, disse que o brasileiro não sabe lidar com o sucesso dos outros, diferentemente dos americanos. Você também acha isso? Muitas vezes se considera mais valorizado pelos americanos do que pelos brasileiros? Olha, eu não conheci o comandante Rolim, mas escutei falar dele muito, mas eu acho que cada pessoa tem a sua própria opinião. Eu acho que o motivo é assim, não motivo, acho que a situação é totalmente diferente. Eu acho que eu entendo completamente que o Brasil tem, a maioria dos brasileiros e brasileiras tem outras prioridades, estão tomando conta de outras coisas do dia a dia da vida deles, não é? Então, não há aquela preocupação a saber o que está acontecendo no mundo das artes, entendeu? Então, a preocupação é totalmente outra, é mais sobrevivência, trabalho e outras coisas. Então, acho que esse é o motivo que o Brasil, o mercado de arte no Brasil não é tão grande, por esse fato, não é? Porque é um grupo de pessoas muito mínimo, é um elite do Brasil que pode pensar e adquirir arte. Então, deve ser isso. Eu não me sinto assim, eu tenho as pessoas muito legais, um grupo de pessoas que gostam da minha arte no Brasil e eu estou muito feliz por isso e acho que estão acontecendo muitas outras coisas em volta da minha arte que dão mais acesso a muito mais brasileiros a saber do que eu estou fazendo e poder também viver com a minha arte de uma certa maneira. Você se sente tão aceito pelos brasileiros quanto pelos americanos? Olha, eu acho que é uma compareção totalmente diferente pelo fato que eu moro aqui nos Estados Unidos há muito tempo, parte da minha vida, grande parte da minha vida, eu moro aqui no Brasil, mas o mercado da arte e também o acesso às artes aqui nos Estados Unidos é completamente diferente ao acesso às artes nos Estados Unidos. Então, acho que deve ser isso, mas é mais ou menos por aí. Romero, eu queria agora falar um pouco do Romero Brito, o filme, que eu acho que vai se chamar Brito. Você vai ter a sua biografia contada em filme e o produtor desse filme, o Armando Gutierrez, disse que ele se interessou pela sua história porque você é uma pessoa à frente do seu tempo. Eu queria que você contasse um pouquinho a história desse filme, como é que começou essa ideia e o que você espera que esse filme deixe como mensagem para o seu público? Bem, teve várias no passado, teve outros produtores interessados a fazer um filme sobre a minha arte. Acho que naquele momento eu não estava mentalmente pronto para essa... não digo trajetória, para esse desafio de, sei lá, ter um filme sobre a minha arte, sobre a minha pessoa. Acho que dessa vez vai ser sobre a minha pessoa mais do que a minha arte. Então, foi um motivo de alegria, porque o Armando fez o último filme dele, foi um filme que realmente é de uma personalidade que eu tenho uma grande admiração, que é o Walt Disney, pelo trabalho dele, a pessoa dele também, e o legado que ele deixou para o mundo. Então, para mim, é ter o Armando fazer um filme imediatamente, depois que ele lançou esse filme do Walt Disney, é uma grande alegria, homenagem e felicidade para mim. Eu não sei os detalhes, porque ainda está sendo feito assim... Em pré-produção. Em pré-produção, então, é uma coisa assim mais que eles estão fazendo, mas acho que vai ser super interessante. Assim, no meu caso, assim, a minha vida, o meu dia a dia, eu encaro com muita naturalidade, pelo fato que eu me acordo e faço as coisas que eu gosto e que vêm do meu coração e da minha mente, tá entendendo? Então, muitas pessoas começaram a falar que a minha arte dá alegria, que traz inspiração, que faz isso, que faz aquilo. E até para mim, eu nunca nem pensei desse jeito, porque o que eu estou fazendo, eu estou no meio disso, eu também, entendeu? Então, eu me acordo e faço isso. Então, acho que as pessoas podem ver mais de fora. Então, vai ser uma coisa interessante esse filme mostrar de uma maneira que nem mesmo eu nunca parei para pensar. Você falou uma palavra, só um minutinho, Cris, você falou a palavra legado. Eu imagino que depois de tanta produção, de tantos anos fazendo a sua arte, você é um artista muito prolífico, você esteja pensando no seu legado. O que você quer deixar para o mundo, como mensagem, como inspiração? Queria que você falasse um pouquinho disso, que talvez você só apareça no filme. A minha experiência sempre é que as pessoas perguntam para mim, o que é que as pessoas pensam de você quando você não está mais por aqui? Então, eu espero que a minha arte vá ser a arte lembrada como a arte da alegria. que eu trouxe, de certa maneira, que eu pude trazer um pouco de alegria para as pessoas e para o mundo. Então, é mais ou menos assim. Romero, você fala de alegria, né? E você teve uma infância alegre? Não, eu digo assim, não foi alegre, entendeu? Não foi, foi meio complicado, né? Porque, assim, quando criança, nem imaginava o que significaria alegria, entendeu? Nunca parei para pensar, a gente não começa a parar para pensar. Quando você chega a uma certa idade, tá entendendo? Você começa a refletir e a pensar, sabe, o porquê de tudo, né? Então, não foi muito feliz, tá entendendo? Porque a minha mãe, eu lembro, assim, de minha mãe, as dificuldades dela, da casa, sabe? De ser mãe só, então, com vários filhos, várias crianças. É muito complicado. Então, eu realmente, eu acho que a situação familiar é uma situação muito complicada, assim, uma situação que não é só um problema de dois, de uma coisa muito íntima, mas é uma coisa mais, de uma certa maneira, chega ao ponto de ser público pelo fato de que, quando essas crianças crescem, elas começam a fazer contribuição ou não contribuir para a comunidade. Então, para mim, eu acho que, quando se fala de família, é uma coisa muito, assim, perto de mim, e não foi muito easy, não foi muito fácil. Sua arte, só para continuar nesse tema, assim, sua arte reflete muito, né? Como você mesmo disse, a questão da alegria, e é muito usada em quartos de criança, né? Que a gente sabe. Então, como reflete essa sua infância não tão alegre, nessa alegria que você traz no quarto das crianças? E uma palavra que você usaria para definir o que é alegria para você? Bem, olha, isso foi uma coisa, assim, que você falou, que eu realmente nunca nem imaginei pensar, porque a minha arte é usada, assim, não só em quartos de criança, mas em salas, por exemplo, no Fórum, no Fórum Econômico Mundial, tem um grande mural no Fórum Econômico Mundial, tem o meu trabalho, assim, quando as pessoas chegam aqui nos Estados Unidos, em Nova Iorque, tem uma grande escultura minha, assim, na entrada dos Estados Unidos, como digo, assim, se você está entrando em Nova Iorque, você vê uma grande Apple Scope. Sem dúvida. Eu não conheço mais, imagina toda, para a família inteira, em tantos locais, mas, para mim, é sempre um motivo de alegria em saber que as pessoas querem trazer a minha arte para elas, para, assim, uma coisa, assim, de família, tá entendendo? Também, não só público. Claro que eu fico feliz e honrado, mas, para mim, eu sempre quero ainda muito mais que a minha arte esteja presente, por exemplo, em aeroportos no Brasil, tem vários, mais de 16 aeroportos no Brasil que têm a minha arte, e no mundo inteiro, por exemplo, na Rússia, e tem na Cidade Olímpica, em Beijing, e na Singapura. Eu tenho, assim, tanta minha arte em áreas públicas, que, para mim, é uma coisa importante. Sem dúvida, Romero, isso. A arte é reconhecidíssima mundialmente, aqui em Miami, principalmente, a Casa Branca... Você está falando de Miami? Você está me entrevistando aqui de Miami. Estamos em Miami, estamos em Miami. Eu queria falar sobre... Desculpa. Não, é só, eu gostaria só, porque eu acho que parte do filme vai refletir um pouco no homem comer o brito, né? Como você mesmo disse. Então, quando eu toco, sua arte, como eu disse, é reconhecidíssima mundialmente, mas quando eu toco nesse ponto da alegria, porque ela reflete alegria, eu queria que você, só, assim, uma palavra, quando você pinta, mesmo elas estando nos aeroportos, nos grandes, na Casa Branca e em vários lugares, o que é alegria para você? Uma palavra que você usaria para descrever a alegria da sua arte, que é algo que transmite para a maioria das pessoas quando elas descrevem sua arte, descrevem com esse tom das cores, desse tom de alegria. Bom, o sentimento de alegria, de você estar feliz, é um sentimento que você sente, você sente-se bem. É mais ou menos se você pega um... Mais ou menos, digo assim, né? O outro lado que você encontra alegria, o bem-estar, é você imaginar se você está num dia muito ensolarado, você pegar um sorvete que você adora e você está se deliciando com aquele momento, tá entendendo? E que você não quer, você quer segurar aquele momento. Então, acho que o momento da alegria são esses momentos que a gente coleciona em nossas vidas e quando você começa a somar eles todos juntos e você se diz assim, pô, eu estou feliz. E quanto mais momentos felizes que você tem, mais a sua vida é feliz, né? Então, que bom, e eu espero que as pessoas encontrem isso. Mas é uma jornada, assim, de um grande aprendizado. E às vezes nesse caminho, pelo fato de outras pessoas, é por isso que eu acho que é tão importante, assim, planejamento familiar, as pessoas realmente saberem quando você está botando uma família junto, a importância da família, de você trazer, assim, pessoas ao mundo, né? As pessoas se casam e têm crianças e não sabem a importância e a responsabilidade de você trazer essas pessoas para o mundo. E depois essas pessoas estão lá, procuram de si próprias, procuram da alegria. E às vezes, quando as pessoas se casam, não imaginam que coisas podem acontecer. Se separam e têm famílias quebradas, famílias separadas, crianças sem pais, sem mãe, sem pais também, né? Porque às vezes as crianças estão abandonadas em orfanatos e crescem sem ter aquele entendimento, entendimento e sem ter aquela base familiar. Então, acho que tudo... Essa alegria vem de ser brasileiro? Você acha que a essência do brasileiro te traz isso? É, se você tem um livro que chama-se A Arte da Alegria, né? Então, você vai realmente ter que procurar essa alegria em vários lugares e momentos e é importante para você encontrar. Você acha que essa essência de ser brasileiro te traz essa alegria? O brasileiro é um povo alegre? Olha, eu não vou dizer, eu não vou falar sobre o brasileiro. O brasileiro, claro, as pessoas que são conhecidas pelo Brasil são um país muito alegre, mas eu acho que o mundo, você pode mudar, o mundo tem um... Assim, o ambiente pode mudar as pessoas e as pessoas podem mudar o ambiente também, entendeu? Você pode ser mudado, sabe? Ter influenciado pelo que você vive e o que você vive pode influenciar você também. Então, eu acho que falar sobre... Eu acho que o povo brasileiro, com certeza, pelo fato de que eu nasci no Brasil... O que mais te mudou em Miami? Hã? O que mais te mudou em Miami? Bom, a Miami, para mim, tem sido como se eu tivesse nascido novamente pelo fato de que, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Então, muitas coisas que eu tive que fazer primeiramente. Tudo foi tudo novo para mim. Então, não foi assim... Não foi fácil, mas foi bom ao mesmo tempo de eu ter passado tanta coisa. Romero, eu queria voltar a conversar um pouco sobre essa... Você claramente tem preocupações sociais. Você acabou de falar um pouco agora sobre a importância da família, a importância da alegria, de trazer a alegria para o cotidiano. E você é criador de grandes peças, que estão em aeroportos, em praças, no mundo inteiro. Mas você também ilustra objetos do cotidiano com a sua obra. Então, eu já vi almofadas e pratos. São objetos que estão ali na casa das pessoas. Isso reflete um desejo seu democratizar a sua arte? Por mais que algumas pessoas chamem você de um artista comercial, as pessoas às vezes te criticam, mas, no fundo, a sua intenção é democratizar essa alegria que você produz na sua arte? Olha, sempre eu gostei de dividir e de compartilhar a minha arte, entendeu? E coisas que eu tenho comigo. Desde criança, eu sempre gostei. Eu lembro muito do momento quando eu dei de presente para a mulher de um dos meus irmãos. Eles tiveram uma criança e eu dei de presente para o meu sobrinho. Eu dei um presente. E aquele presente, eu lembro muito do sentimento que eu tive quando eu fui comprar. Eu não fiz naquele momento. Eu fui comprar, não sei onde, no supermercado, nem lembro o que era, mas eu lembro que foi um presente. Mas aquele momento, aquele sentimento de você dar um presente para uma pessoa, dividir uma coisa para uma pessoa, é um sentimento muito legal. Eu sempre gostei. E com a minha arte, comecei a fazer isso também. E me sinto muito bem. Claro que eu não posso dar a minha arte para todo mundo, mas é um sentimento muito legal de poder dividir e compartilhar o que eu estou fazendo. E eu acho que fica muito complicado para um artista, mas ainda fica complicado se você não entende que você tem que deixar a sua arte, o que você cria, ir para o mundo ou ser parte do mundo. Tem muitos artistas que criam obra de arte e não querem dividir com as pessoas ou só querem dividir com museus ou então os grandes colecionadores. Eu, no meu caso, tenho a minha arte em museus e tenho a minha arte nas mãos de grandes colecionadores, mas, ao mesmo tempo, eu quero que a minha arte possa fazer parte da juventude das pessoas que estão começando a vida ou então já estão no meio da vida ou estão terminando a vida. Porque a minha arte está indo para a mão de várias pessoas. Seguindo na sua arte, seguindo na sua arte, nessa sua preocupação social, você retratou a ex-presidente Dilma, o atual presidente Bolsonaro, você fez retrato também do Barack Obama. O Roberto Dito tem alguma tendência política, seja de esquerda ou de direita? Tem uma preferência política? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu realmente não estou... Eu acho que o mundo está aberto para todo mundo e cada um você tem que fazer a sua própria opinião. Então, no meu caso, as homenagens que eu já fiz para as pessoas são as pessoas que estão fazendo alguma coisa. Que as pessoas estão... De uma certa maneira, por exemplo, o Brasil elegeu os presidentes. Aqui nos Estados Unidos, o Estados Unidos elegeu o presidente Obama como o primeiro presidente afro-americano. Foi uma grande coisa. Então, os Estados Unidos elegeu essas pessoas. Então, de uma certa maneira, eu estou retratando a história e o momento que estou vivendo agora. Por exemplo, uma grande inspiração minha foi visitar o museu do Van Gogh. E quando eu vi o Van Gogh, ele criando obras de arte do Dr. Gachette, ou então do Postman, o carteiro, o cara que deixava a carta na casa dele e trabalhava no Correio. Estava contando a história da vida dele. Então, para mim, eu estou contando a história da minha vida e as pessoas que estão fazendo parte desse momento. Entendendo? Esse momento que eu estou vivendo agora no mundo. E que daqui a 100 anos ninguém vai estar por aqui. Vai ser complicado. A não ser as pessoas que nasceram agora, ontem. Entrando um pouco no filme e no Homem, Romero Brito, você não adianta negar que você é uma pessoa polêmica. Uns adoram, outros nem tanto. Uns criticam sua arte, outros adoram sua arte. Como a Adriana falou, uns chamam de comercial. Enfim, uns te chamam de oportunista, outros de uma pessoa modesta, humilde, que veio de uma infância pobre e que ajuda as outras pessoas, uma pessoa caridosa. A gente escuta de tudo. Então, eu queria assim, quem é o Romero Brito? No final do filme, três palavras que você quer que as pessoas identifiquem com você, que é a pessoa que se olha no espelho e fala, esse sou eu. Olha, eu vou dizer o que eu vou dizer. A gente vive num mundo assim, que é um mundo muito, mais ainda complexo, pelo fato que as pessoas, hoje em dia, elas não vão nas ruas. Aqui nos Estados Unidos, você viu agora recentemente, as grandes demonstrações, mas, em geral, as pessoas estão fazendo demonstrações por trás de um telefone, entendendo? E é uma demonstração muito covarde, mas também, às vezes, muito ignorante pelo fato que se você não entende e você não sabe se é ignorância, se é covardia, se você tem um sentimento de inveja, são tantas coisas que no final do mundo. Mas o mais importante para mim é assim, tem pessoas, tem tanto mais, lá fora tem mais pessoas que estão apoiando a minha arte e as pessoas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa assim como a Peggy Guggenheim, que gosta da minha arte, e outras pessoas como grandes colecionadores do mundo, que vivem e acordam de manhã com obras de arte em casa, é uma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, e também uma pessoa jovem e uma pessoa, sei lá, que gosta do meu trabalho. Então, eu vou dizer uma coisa, meu foco é mais positivo. Eu não vou ficar pensando nas pessoas que não entendem, que nunca vêm me visitar, que não colecionam a minha arte, que não colecionam nenhuma obra de arte. Sem dúvida. E a gente está fazendo comentários. E pelo fato de as pessoas falarem que eu sou comercial, é pelo fato que eu tenho um grande sucesso. Claro, sem dúvida. Mas quem é? Eu queria falar um pouquinho do homem, não do artista. Quando você se olha no espelho, quem é o Romero Brito? e três palavras que te descrevem, não como artista, mas como homem. Quem é esse homem? Eu sou uma pessoa honesta, eu tenho boas intenções no meu coração e na minha cabeça todo dia, tá entendendo? Honesta, boas intenções, eu sou uma pessoa muito, muito, eu tenho muita esperança, tá me entendendo? e eu acredito que exista ainda coisa boa no mundo, tá entendendo? Romero, emendando essa pergunta da Cris, nesse ano um vídeo viralizou da mulher quebrando uma de suas obras e o acusou de ter desatado uma de suas funcionárias. Isso prejudicou a sua carreira de alguma forma? Você ficou magoado, chateado com toda a situação e seguindo na linha do homem por trás do artista? Olha, aí é que você vê as pessoas, é o caso com as pessoas, quando se fala de oportunismo, esse é o momento que a gente vive no mundo, as pessoas criam uma situação para ter oportunidade, mas não muito legal, uma pessoa comprar uma obra de arte ou receber de presente uma obra de arte, foi o caso, e você fazer isso, vir para um evento que eu estava tendo os meus apoiadores, as pessoas que colecionam a minha arte e pegar, quebrar uma obra de arte na frente das pessoas e depois distribuir, você vê claramente que é uma pessoa oportunista que não foi muito legal e filmou, veio fazer isso, você viu, tudo isso foi muito pré-meditado, que não é uma coisa legal, como é que você faz isso? quando você vai para um restaurante, que foi o meu caso, eu fui no restaurante pedir para a música ser baixa, que foi às nove da manhã, você vai querer ter uma reunião com a música alta e você ter uma reunião, por exemplo, você quer estar em uma mesa sentada, que é uma situação complicada, muita gente conhece de você, quando você fica com uma pessoa muito conhecida, muitas pessoas querem escutar o que você está falando, então, os empregados estavam em volta da minha mesa, escutando a minha conversa com os meus empregados, com as pessoas que trabalham comigo e depois botaram a música alta, então, como é que a pessoa vai ficar chateada se você pede para você baixar a música? Então, eu realmente, eu acho que foi uma coisa muito, foi uma coisa muito do extremo, do extremismo, uma pessoa assim, muito unbalanced, só uma pessoa, toda vez que você for a um restaurante e pedir o prato para voltar porque está frio, uma pessoa vem e pegar, sabe, e pedir para você se levantar e sair do seu restaurante, não quero, então, eu realmente, eu tenho amigos, chefes, os melhores chefes do mundo, que cozinha, fez coisas para mim e tudo mais, pessoas, então, isso foi um momento muito triste, mas na verdade, as pessoas que entendem isso, elas entendem que realmente eu fui a vítima dessa situação, eu não realmente, então, e no meu dia, a pessoa negativa te prejudicou, você acha que te prejudicou? Não, não me prejudicou, não, porque você sabe, porque no final do dia se fala-se muito que as pessoas me conhecem, estão entendendo, as pessoas me conhecem e o tipo de publicidade, publicidade, boa ou ruim, estão entendendo, tem gente que adora ver publicidade, terrível, por exemplo, aqui no estado, teve até um caso de dois filhos que é, ué, outra história, então, vamos conversar, pergunta, vai, que outra pergunta vocês têm? O Romero, quando você pisou em Miami em 89, né, que é a primeira vez que você pisou em Miami, qual foi o maior, o primeiro sentimento que veio para você naquele momento? porque eu tinha passado, eu tinha passado um ano antes na Europa, mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu realmente vi, assim, eu me senti assim, que é tudo muito aberto, grandes bolivars, sabe, expressway, highway, muito sol, muita praia, e as pessoas muito, assim, abertas, então, eu me senti aqui em casa, tá entendendo, é por isso que, eu queria morar na Europa, mas depois, na Inglaterra, que eu adoro a Inglaterra, mas eu decidi vir aqui para os Estados Unidos, porque é um país, assim, e a cidade, nesse caso, muito dinâmica, ainda é muito dinâmica, a cidade de Miami, e a cidade me abraçou, e eu abracei a cidade também, mas qual foi aquele sentimento daquele menino que veio de Jaboadão? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, para eu falar para você, agora, nesse momento, qual foi o sentimento de trinta e tantos anos atrás, e eu lembrar, entendeu, eu vou dizer uma coisa que passa na minha cabeça, eu me senti bem, mas foi um sentimento que tinha muitas coisas acontecendo, você vai perguntar a uma pessoa muito jovem, o que está acontecendo com você na sua cabeça? É tanta coisa, na minha cabeça estava acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, que era complicado eu pegar e explicar, agora, resumindo tudo, eu acho que eu gostei, gostei tanto, eu estou aqui. Você agora faz parte de Miami, você representa Miami de muitas maneiras, então, como é que você vê a mudança da cidade? Porque Miami está mudando muito rápido, é uma cidade dinâmica, como você falou, é uma cidade que continua atraindo muito investimento, tem muita gente querendo vir morar aqui, mesmo agora, nesse momento de pandemia, de caos, e de problemas na economia mundial, como é que você vê Miami daqui para frente? porque você pretende ficar aqui, você quer terminar os seus dias aqui em Miami. É, não, Miami vai continuar a crescer porque tem muito espaço, o estado tem tanta mudança no mundo inteiro, e é uma oportunidade que eu acho que o estado, Miami está bem centralizado em duas partes do mundo que está mudando o tempo todo, que é o norte e o sul, eu acho que, e as pessoas que estão vendo, que a cidade está sempre atraindo, são pessoas que querem fazer mais, que vêm de outras partes do mundo, e dos Estados Unidos de outra parte do mundo, né? Então, eu fico feliz de que as pessoas, como você falou, que a minha arte representa Miami, que eu, eu parto de Miami, eu escutar comentários de prefeitos aqui falar que a minha arte é tão importante para Miami quanto a água, né? Então, se Miami sem ter água não ia ser a mesma coisa, e o prefeito falou que a Miami sem minha arte não ia ser a mesma coisa, mas é uma grande alegria escutar isso e eu fico muito, é um grande privilégio também. Romero, qual o segredo do seu sucesso? Uma palavra ou duas que descreve o seu sucesso. Eu acho que é o que eu estou à procura e o que eu crio é o que o mundo quer. em toda parte do mundo. As pessoas querem ser amadas, ter alegria e ser feliz, né? Então, a minha arte é a arte da alegria e da felicidade, então as pessoas querem isso e elas veem isso na minha arte, entendeu? Então, é por isso que eu tenho pessoas como a grande colecionadora de arte do mundo, Alice Walton, ela adora a minha arte porque a minha arte traz alegria, ela se sente feliz quando vê a minha arte. Romero, mais uma pergunta. Você falou muito de 100 anos, de como o mundo vai estar daqui a 100 anos. A arte Romero Brito, ela é pontual? Ela é passageira? Ou você acha que daqui a 100 anos ela ainda vai estar por aí? Miami, daqui a 100 anos, vai ter obras de Romero Brito na sua visão? O que você imagina como vai ser daqui a 100 anos? Olha, eu vou dar uma coisa para você. Isso, quanto a isso, vai ter arte em algum lugar porque eu criei tantas obras de arte, não é? Então, mas eu pegar, falar para você o que vai acontecer, eu não sei porque o mundo está mudando tanto, quem sabe que tudo isso vai abaixo d'água, não sei, mas eu sou mais otimista. Eu imagino que vai ter obra de arte minha em outros lugares, está me entendendo? E aqui também, eu acho que, eu imagino, eu não sei, mas eu acho que se você for perguntar, eu até acabei de ver um filme recentemente, se você for perguntar a uma pessoa que não seja muito otimista, mas muito negativa, está me entendendo? Do futuro, eu assisti a essa história da família Medici e quando o Lorenzo Medici, esse padre, fala para ele, eu acho que a gente vai destruir aquela vila que você construiu para os artistas, porque no futuro ninguém vai lembrar do Michelangelo, do Da Vinci ou do Botticelli? E ele falou, eu acho que você realmente tem que pensar um pouco mais, porque eu acho que não vai ser mais ou menos por aí. Então, isso foi 500 anos atrás, não é? Então, as pessoas sabem do Botticelli, do Leonardo Da Vinci e do Michelangelo, entendeu? Então, é uma coisa assim que você realmente tem que sobreviver ou esperar para sobreviver, não é para ver, mas eu acho que tanta coisa aí e no mundo que a gente está hoje e agora é um mundo tão digital e que mesmo se tudo acabasse, está entendendo? Mas se tivesse algum lugar onde tivesse a vida vivendo em volta do mundo digital, a minha arte está no mundo digital muitas vezes. Romero, eu agradeço a sua presença, a sua participação neste Acontece Debate, agradeço também a Dena Brasileira e a Cris de Boni e deixo uma última palavra para você nos passar. Não, feliz assim de falar com vocês, espero que vocês venham visitar o estúdio quando vocês estiverem por aqui, até entenderam? O meu estúdio é lindo e maravilhoso e eu adoro estar aqui, foi legal falar com vocês e obrigado. Obrigado, Acontece Debate fica por aqui. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto